Proteína? A proteína engorda? Será? Hum, o que é que será? Será que engorda? Bem-vindos ao episódio 3. Sábado, 8h15 da manhã. E tenho que me apesar. Eu acho que estou a chorar. Conseguem ver se estou a chorar? Nice! Vocês viram? 79,8. E ontem fui-me pesar. Vou já dizer. Portanto, eu ontem pesei-me. Tinha 78,5. O que é que seria o ideal? Eu consegui pesar-me todos os dias. E fazer uma média toda a semana. Já baixei as minhas calorias. Estou com 2700 agora. Mas tranquilo. Vou-me pesar. Vou-me pesar. Estou demarado, não é? Vou fazer um pequeno almoço. Até já. Qual é que vai ser o meu pequeno almoço de hoje? Panqueca. Esta panqueca leva 60 gramas de flocos de aveia. Normais. Aqueles do Lidl que vocês encontram na boa. Os finhos. Os grossos no uso. That's what she said! E 30 gramas daquela aveia que vocês têm um vídeo bastante interessante sobre ela. Esta farinha de aveia com sabor a bombom roche. Meti apenas 30 gramas. Deverá estar bom. Tem também 2 ovos. E uma banana. Com uma proteína ia ficar bastante baixa. Ia ter apenas 27 gramas de proteína, penso eu. Acrescentei. Mais umas claras de ovo. Depois também, com a minha suplementação. Aí está. As minhas mãos bonitas. Dois ômega 3. E como aqui eu não trouxe o meu multivitamínico, não vou tomar, não é? Não sei o que eu faça, tipo... Estou gusando. Não trouxe. E pronto. Vou comer. Vou tomar o pequeno almoço. Porque ainda vou estagiar. Pequeno almoço. Proteínas 37. Hidratos 82. E gordura 21. Não está mal. Não está mal. Não está bom. 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 Agora vou comer. Gente, já sou eu. Não sei onde. Gente, já sou eu. 9h30. E pronto. Vai ser tipo 20 minutos ainda. Bora lá então. Let's go! 2.000 anos depois. Ok. 2.000. 2.000. 2.000. 3.000. 4.000. 4.000. Have a nice day. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. Então já estou em casa. Tenho que ir tomar banho. Tenho que ir almoçar. Tenho que 10 para 1. Desculpa. 10 para as 2. 10 para as 2. Bem, eu vou-me despachar. O que é que eu vou fazer? Fazer assim uma edição muito fast. Tipo agora. Hoje este dia vai ser assim soft. Porquê? Ok. Portanto eu uso esta aplicação. Desde já Marco. Vou-te oferecer um prémio. Deve ser, sei lá, piso ou assim. MyFitnessPal. Marco Silva fez login por 1115 dias seguidos. 1115 dias seguidos. Bem, almoço. O que é que eu comi? Vendo a confusão que vai para aqui. 300 gramas de esparguete. Que eu vou demitir. Não pareciam nada 300 gramas. Eu vou jurar que aquilo eram 500 gramas. Eu não sei se fiz precaria ao pesar. Porque aquilo não tem grande ciência. Eu coloco a balança. Vocês viram? Coloco a balança. Coloco o prato. Ligo. Fico aos erros. E adiciono o esparguete. Eu não sei o que é que fiz. Aquilo era bastante massa. Atum. Depois adicionei dois queijinhos. Aqueles eram do continente. Mas é como se fosse daqueles queijinhos da vaca que eu queria. Portanto, este almoço inteiro. Todo. Todo. Tipo. Todo inteiro. E tipo. O prato cheio e tal. Teve. Perto de 700. E vocês podem ver aqui as minhas calorias restantes. Calorias restantes. Tenho. 1282. E 82. Portanto, vamos tomar bem. Vamos. Bora lá. Bem pessoal. Vamos contar assim um grande. Vamos só partilhar assim uma grande novidade. Não é uma novidade. Vou partilhar. Vou partilhar uma situação que se passou comigo. Aleluia. Então. Eu tive a feliz ideia de ter dois computadores aqui ao pé de mim. O grande é o fixo. É o que está sempre cá. Está sempre cá em casa. E o portátil é o que anda comigo. Levo-o para Rio Maior. Trago e tal. E então. O que é que eu faço? Porque a mesa é pequena. Como vocês podem ver. A mesa é pequena. E eu tenho que juntar os dois ratos. No mesmo tapete. Como vocês podem ver. E então isto é uma luta do caraças. Ou seja. Como é que eu te explicar? Ou seja. O rato branco é o do grande. Agarro no branco. Para mexer no pequeno. Agarro neste. Para mexer no grande. E eu estou sempre a trocar. E às vezes estou tipo a olhar. Olhar para o pequeno. Com o rato branco. Estou tipo assim. Então onde é que está o rato? E depois olho para a mão. E estou a agarrar o outro rato. Enfim. Era só isso. Eu queria partilhar com vocês. Mas. 9h37. Eu já jantei. Pessoal. Eu sou super pequeno. Eu não sei o que é que vocês. O que é que vocês continuam a ver os meus vídeos. Mas. Está-se bem. Obrigado pelo apoio. Convim a trazer alguma coisa de interessante. Que eu hoje não trouxe nada. Ok. 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 Então. Já decidi de que é que vou falar. E é um tema assim. Que. Vocês precisam de saber. Proteína. A proteína engorda? Será? Hum. O que é que será? Será que engorda? O que eu vou vos dar hoje é talvez uma das minhas referências que vocês podem encontrar quando falamos de bioquímica, nutrição, etc. E o que é que eu vos vou trazer hoje? Eu vou vos trazer hoje um artigo que foi escrito pelo Filipe Teixeira. Hoje vou vos trazer um artigo em que o Filipe Teixeira tirou algumas dúvidas que lhes estão sempre a colocar que é se a proteína engorda. E eu até falei com ele e perguntei-lhe se podia trazer este conteúdo aqui para o canal porque queria colocar este artigo como referência do que vou falar aqui. E eu não tenho problemas nenhuns em dizer confio porque outras pessoas com quem eu me dou também confiam nele e quando estamos a lidar com os melhores não há como ter dúvidas, né? Então, estes estudos provam que o excesso de proteína não traz o aumento da massa gorda. Então, logo o primeiro estudo que vocês vão encontrar diz que o excesso de peso encontrado não foi o resultante do aumento da massa gorda, mas sim do aumento da massa magra. E foi apenas isto que eles encontraram, ou seja, foi como uma dieta alta em proteína. Outro estudo que ainda é mais interessante, que este mostra os valores que as pessoas consumiram. Um grupo consumiu 1,8 gramas por quilograma de peso corporal e outro grupo consumiu 4,4 gramas por quilograma de peso corporal. Yeah, vocês entenderam. 1,8 para 4,4. E o que é que vocês acham? Ou seja, o grupo que consumiu 4,4 consumiu mais 800 calorias. E o que é que vocês acham? Acham que houve o aumento da massa gorda? Bem, este estudo mostra que não houve quaisquer alterações. Isto hoje não está fácil. Não está bom. Não está bom. Este estudo mostra que não houve quaisquer alterações na composição corporal. Nada de massa gorda. Ok, agora o último estudo. O último estudo fez a relação entre amendoins versus doces. Com dietas isocalóricas. O que é que são dietas isocalóricas? São dietas em que as refeições têm a mesma quantidade de calorias. Ou seja, 1000 calorias em doces, 1000 calorias em amendoins. Yeah. Portanto, isso são dietas isocalóricas. E o que é que eles acharam? Que o grupo que consumiu os doces, e consumindo a mesma quantidade de calorias, ou de quilocalorias, como vocês quiserem chamar, mas quilocalorias, é o que está certo. O grupo que consumiu os doces aumentou o perímetro da cintura, enquanto que o grupo que consumiu os amendoins não aumentou. O que é que ele diz aqui neste artigo? Que poderá acontecer, ou seja, o excesso de proteína poderá ser armazenado como massa... como massa... como... Fónix? Não está bom! Como massa gorda, mas... é muito improvável acontecer, bioquimicamente. Pronto. Eu espero que vos tenha ajudado. Espero que vocês tenham... estejam a gostar do conteúdo aqui do canal. Vão ser 45 vídeos em 90 dias, e quem sabe... talvez mais. Quem sabe? Então, este foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Metam um gosto, subscrevam o meu canal, e acima de tudo, sejam felizes. Peace, pessoal. Tchau.